Pois bem pessoal, voltando aqui nessa chamada, estou com o senhor Mazinho, presidente da associação aqui dos moradores aqui do Naufragados, e a gente resolveu não envolvê-lo porque eu vou passar a palavra para ele, para explicar, ele vai fazer resumidamente, educadamente, porque eu vi que ele é muito educado, diferente de mim, que não aceito muitas coisas acontecerem, quando as pessoas estão sofridas e pagando um preço caro. Poxa, desculpe minha polêmica, bom dia, a palavra é sua, se você quiser se apresentar pessoal, o senhor pessoalmente falando, falar sobre tudo o que aconteceu hoje, a palavra é sua. Bom, meu nome é Ademar Alarice do Espírito Santo, eu nasci aqui, a minha família é bicentenária, eu saí daqui aos 13 anos, sou de 1965, e acompanho a trajetória dessa comunidade há bastante tempo, inclusive, quando da criação da Associação dos Moradores, em 1986, onde ela foi publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Passado esse tempo, não sou sócio, associado, fundador da associação, mas hoje estou presidente. Há um interesse dessa comunidade em conservar e preservar a cultura, entre a questão cultural, que inclui-se o patrimônio material e imaterial. Quando se fala do patrimônio imaterial, essa comunidade de caieira, de naufragados da Barra do Sul, que compõe-se conjuntamente com a comunidade de caieira da Barra do Sul, uma das grandes peças da religiosidade local, que é a festa do divino, que aliás começa aqui. Tinha 56 anos que não havia sido feita, que é a novena latinizada. A advinda de Portugal atravessa os mares, e nós somos ainda uma das poucas comunidades da ilha que preserva, conserva essa cultura. E depois de 54 anos, nós fizemos aqui a novena latinizada no ano passado. Deixa eu fazer só um linkzinho. Senhor Euclides, o senhor que é de Portugal, o senhor que é do jornal e da rádio aí nos Estados Unidos da Califórnia, eu vou pedir para o senhor, em cima dessa cultura soriana, ele acabou de puxar, que o senhor nos ajude a divulgar e que crie essa polêmica aí nos Estados Unidos e Portugal. Nos apoie. Pode continuar, por gentileza. É, faço inclusive um convite, porque agora, logo depois da primeira semana, depois da Páscoa, nós iniciamos em naufragados a passagem da bandeira do divino em casa, em casa, com cantoria. Nós somos uma das poucas comunidades da ilha que ainda faz a cantoria do divino de casa em casa. Estaremos aqui com vocês, pode ter certeza. Venha sim, porque vai começar num sábado, nós vamos fazer durante o dia passagem, em cada uma das pessoas da comunidade, e à noite, a novena latinizada. Nós ainda balbuceamos o latim. Bom, meu pai nasceu aqui, meu pai foi militar, ele atuou, ele foi no Forte Marechal Moura, inclusive tem documentos aqui, da época que ele foi militar. Nós perdemos um grande patrimônio, que foram as casas dos faroleiros, construído em 1945, e em 1970 ela já não existiu mais, por falta de providências do poder público. Não obstante, não obstante, essa comunidade vem sido atrocidada. Eu não quero pôr na vala comum o poder público como um todo, porque não? Porque existe gente dentro do poder público que se sensibiliza, que escuta, que apoia. Que apoia. nós não teríamos um resultado maior que ao invés dos processos essas pessoas fossem capacitadas para viver bem no meio ambiente? Olha só. O que eu posso dizer para você? Desculpa, eu preciso, penso um pouquinho. Presidente da associação, vem de uma linhagem de pescador, são muito mais inteligentes, e vocês que estudam, sinceramente, olha, escuta o conselho. Essa comunidade aqui faz parte do conselho da APA da Baleia Franca. Nós estamos dentro do mosaico de unidade de conservação. Nós temos o parque do Tabuleiro, aquela parte lá em cima. Aqui a APA do entorno costeiro, lei 14.661, que é desanexada em 2009. E temos a APA da Baleia Franca, na qual a Associação dos Moradores tem uma cadeira. Diga-se, dessas unidades todas, a melhor que você tem para trabalhar, tem orgulho de ser um, a minha associação ser conselheira, porque lá nós trabalhamos o conjunto. E ela tem um tripé, um poder público, ONGs ambientalistas e usuários do recurso. Nós estamos agora elaborando o plano de manejo. Uma APA da... Eu gostaria demais, me entristece, como morador e representante da associação, quando o parque é criado em 1975, naufragado anexado em 1977, não se tem plano de manejo.